O seu dedo também queria, mas você caiu na escola, eu tava jogando bola, e uma garota sentou a bola na minha cara, e caiu o dedo, e não perdeu meu, você perdeu os seus? Por quê? Você ainda acredita, tá faltado o dedo? Você não gosta, você é muito velhinho pra isso.